Homem, posa conta do Xipabiba Like a Box Coloto é loteria de Aruba Viradonha de bom mesmo vida Antona Pogusto Coloto, campeã do vida Raspa e Gana E pia aqui com Gol Trosh Loto é loteria de Aruba Introducendo o evento novo de Raspa e Gana Para promibiar Gol Trosh tem 2 premios maiores de 100 mil florim E esse é inutatura Um record na premio cash Por parte com um total de 1.260 mil florim Pidi papo Gol Trosh e 10 florim Raspa e Gana Pia aqui com Gol Trosh Loto é loteria de Aruba cambiando vida Para mais informações visita nossa página web ou Facebook Feliz tarde, bom menino, sorteio de loteria de Aruba Eu conheço da 21 de maio de 2016 Meu nome é Issei Labadí Hoje conosco no estúdio Nós somos representantes de loteria Também contadores de combiando nosso clavo Como eu disse que por mim sorteio de loteria Com a todos Mas era sempre sorteio E não me torna a casa Prome bolita que aparece E não me torna a casa Lá que não se deu pra E de 2 premios De catorce para aguentar Sete, seguindo a bolita, está a ver o número quatro Segui para o número nove Último bolita, de dois premios, está uno Sete, quatro, nove, uno, está e de dois premios De catorce para aguentar Ela não se devia pedir três premios De catorce Cinco Nove, seguindo a bolita, está a ver o número Occio, última bolita, de três premios, de catorce, está três Cinco, nove, ocho, três, está e de três premios de catorce Para aguentar as cinco, compre, já ganha com catorce Oitari, se devia para o big four Que deve ser o premio, está sempre a partir Cinco Quatro, seguindo a bolita, está o big four Ocho, zero, nueve, nove, seis, está Zodiac Ocho, dez, cinco, 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 seis, está a ver o segundo Onde está a ver tarde, loto e loteria de Aruba Que me han vencido con o ringle no portista De Aruba Corro like nos tamo aruba a Facebook Foram nos para te vedere Para o resultado de merda Fonoce visitas LotoAruba.com Tego benoce, não é boa Ora no stop back Ponto sorteio de Loto Raspai Gana E vi aqui com Gold Rush Loto e loteria de Aruba Introduciendo o era novo de Raspai Gana Para promerar Gold Rush tem Dos premios maiores De seis mil florín Diezzei notatura Un record na premio cash Por parte Con un total de Un milion punto Doce de sesenta Mil florín Pidi papo Gold Rush De gestorín Raspai Gana Via aqui com Gold Rush Loto e loteria de Aruba Cambiando vida Para mais informações Visita nos páginas web Ou Facebook Um Posar conta duche para viva Like a boss Coloto e loteria de Aruba Viradonia de bom mesmo vida Antona por gusto Loto 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 Cambiando vida